A quantidade de lixo é de impressionar. De um canto a outro da rua, um depósito de proliferação de doenças. E o triste é que a cena já faz parte do cotidiano. Parece até paisagem que as pessoas se acostumaram a observar. O flagrante é em uma das travessas mais movimentadas do populoso bairro dos Jurunas, na periferia de Belém. E na Fernando Guilhom, nem o mau cheiro e a presença de urubus atrapalham a comercialização de alimentos. É assim, quase em cima da sujeira que os feirantes trabalham. Já são três anos nessa realidade. Seu Benedito reconhece que para garantir o sustento da família, coloca a saúde em risco todos os dias. Mas não tem jeito, né? Tem que trabalhar, né? E não é só o seu Benedito, não. O lixo é tanto que os trabalhadores são empurrados para o meio da pista. Para o vendedor de peixe, a situação é ainda pior. Proteger o produto da contaminação é difícil, para não dizer impossível. Elber diz que faz a limpeza do local. Mas é vencido pela falta de consciência da maioria. Então a gente tem que trabalhar sim. A população entende, às vezes eu cobro o meu peixe, eu jogo gelo em cima, aí não fica tanto, entendeu? É aqui que dona Dinair compra as frutas, legumes e verduras para abastecer a casa. Sem opção melhor, o jeito é fazer de conta que o problema não existe. Mas o que a gente pode fazer, né? Não tem outro jeito, a gente tem sempre que comprar, né? Não tem outro jeito, né?